Santa Catarina tem a menor taxa de desempregados do Brasil. Isso é o que aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vamos aqui para a primeira participação na externa. Temos em Chapecó Milena Bender e temos também lá em Caçador a participação aí da Lara Santos, né minha gente? Então eu vou começar aqui por Chapecó primeiramente, a chuva está pegando lá pelo centro. Fala um pouquinho sobre esse levantamento aí. Bom dia, bem-vinda. Olá Prado, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, os dados do IBGE foram divulgados então na última semana e trouxeram então esse apontamento de uma taxa de desemprego em janeiro aqui no Brasil de 7,6%. É um número inclusive abaixo do esperado, porque o esperado era de 7,8%. O que chama atenção são os dados aqui de Santa Catarina, né? Santa Catarina então alcançou a menor taxa de desemprego do país em dezembro com apenas 3,2% da população sem emprego. Essa pesquisa apontou uma redução de 0,4 ponto percentual em comparação ao trimestre anterior. E o que trouxe então para o Estado a liderança nacional, após ter ocupado a terceira posição no trimestre passado. O Estado também se destacou por apresentar a terceira menor taxa de desemprego anual, com 3,4%, então superando apenas os estados de Rondônia e também Mato Grosso. Além disso, outro dado interessante e divulgado pelo IBGE é que 2023 registrou a menor taxa de desemprego em Santa Catarina desde 2014, o que sinalizou aí a recuperação e o fortalecimento do trabalho do mercado local. Também outro dado trazido pelo IBGE é sobre a quantidade de pessoas em idade de trabalhar a partir dos 14 anos. Esse número então cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior, o que adicionou o Prado 75 mil novos trabalhadores no mercado de trabalho. Outro dado, divulgado também pela pesquisa do IBGE, é que Santa Catarina registrou a menor taxa de informalidade entre todas as unidades de federação, tanto no quarto trimestre, que foi um número de 27,6%, quanto na média anual de 2023. Também trazemos então o ponto da carteira assinada, que foi o setor privado com carteira assinada, que foi outro destaque, com 88,2% dos empregados no setor privado em Santa Catarina, possuindo registro formal o maior do Brasil. E por falar então em empregos, a gente vai trazer agora dados sobre o Balcão Municipal de Chapecó, que está com mais de mil vagas disponíveis. A gente confere aí as mais urgentes disponíveis nos diversos setores. Auxiliar administrativo, instrutor de autoescola, recepcionista, lavador de veículos, suporte técnico de sistema, técnico em higienização, vendedor, gesseiro, crediarista, operador de guindaste, porteiro, técnico em segurança do trabalho, operador de monitoramento, costureira, soldador, caixa e atendente de balcão. Na terça-feira, uma e meia no Balcão do Centro, terá entrevista para auxiliar de montagem. Quarta-feira, também há uma e meia no Balcão do EFAP. As vagas são para auxiliar de produção em indústria. Já no Balcão do Centro, no mesmo horário, é para auxiliar de expedição e operador de máquina de bordados. Na quinta-feira, uma e meia no Centro, a seleção é para operador de empilhadeira, auxiliar de TI, supervisor de vendas e repositor. No mesmo horário, no Balcão do Imigrante, terá entrevista para auxiliar de produção em frigorífico. Sexta-feira, uma e meia no Balcão do Centro, as vagas são para ajudante de motorista, motorista truque e auxiliar de produção em depósito. Os telefones para agendamento são O Balcão do Centro, 49-3322-1002 O Balcão do EFAP, 49-3329-7760 E no Balcão do Imigrante, 49-2049-9122 Ou acesse o site chapecó.sc.gov.br Barra Balcão de Empregos